Música Caros amigos, bem-vindos ao hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os impressionantes submarinos porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, os poderosos encoraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, a partir de onde poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. E temos também os submarinos, adversários silenciosos e poderosos que espalhem o pânico apenas com a mera desconfiança da sua presença, atacando com precisão mortal. Você pode jogar com navios de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, podendo controlar os navios Almirante Abreu e o Juruá, além de usar a camuflagem especial do Brasil para personalizar os seus outros navios. E que tal jogar com o Godzilla e o Kong ou batalhar contra os gigantes monstros de Big Hunt? Esses são apenas alguns dos grandes eventos que já passaram pelo World of Warships. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional estrondo para ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Junte-se aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Ao contrário do que muitos podem pensar, o conceito de submarino porta-aviões é antigo e remonta aos tempos da Primeira Guerra Mundial. Aquele foi o primeiro conflito em que os aviões e os submarinos foram empregados em larga escala. E por isso, a junção desses dois novos meios foi natural, com a primeira experiência de emprego ocorrendo às mãos dos alemães, com um pequeno FF-29 armado com pequenas bombas de 12 quilos, decolando de um submarino em dezembro de 1915 no Canal da Mancha e lançando bombas sobre Londres. Os alemães chegaram mesmo a desenvolver aviões específicos para esse tipo de missão, como o Hansa Brandenburg W-20. No entanto, como naquela época não havia espaço para um compartimento estanque, o submarino porta-aviões não podia submergir, limitando muito a sua operação. O salto tecnológico nessa área veio pelas mãos dos franceses, que no final dos anos 20 lançaram ao mar o Surcouf, um submarino autenticamente gigantesco com 110 metros e 4.300 toneladas de deslocamento em submersão. O primeiro do mundo com um hangar estanque onde podia armazenar um avião, que após ser montado no deck, era içado para o mar, de onde decolava como um hidroavião comum. Foi nessa mesma época em que os japoneses fizeram a sua primeira experiência bem-sucedida com submarinos porta-aviões com o seu I-5, da classe Junzen-1. Era muito grande para a época, com quase 100 metros e 3.000 toneladas de deslocamento, transportando em um hangar estanque um Yokozuka E-6Y. O processo de montagem obrigava o submarino a permanecer parado, com as asas sendo retiradas de um compartimento e a fuselagem de outro. Após a montagem, o hidroavião era colocado no mar de onde decolava, com os japoneses construindo uma catapulta no final dos anos 30 para aumentar o alcance. Naquela época, no início dos anos 30, os meios disponíveis ofereciam um nível de consciência situacional muito limitado para a tripulação dos submarinos. Como essas embarcações já tinham um perfil naturalmente muito baixo, não conseguiam enxergar mais do que 10 quilômetros à sua volta. Mas uma aeronave voando a 600 metros de altitude tinha uma visão desimpedida de quase 80 quilômetros, ampliando muito a consciência situacional da tripulação. E se aliarmos a isso o alcance das aeronaves, que dependendo do modelo podia ultrapassar os mil quilômetros, as vantagens eram tremendas. Isso foi o suficiente para convencer os japoneses a investirem pesado nesse tipo de embarcação, com a Marinha Imperial japonesa operando 42 submarinos porta-aviões durante a guerra. Após o I-5 de 1932, os japoneses construíram outros 7 submarinos capazes de operar um avião, com o I-13 em 1941, inovando ao ser capaz de operar dois aviões. O I-13 e o seu submarino irmão, o I-14, eram capazes de operar até dois aviões Aishi M-6A, que decolavam por meio de uma catapulta que permitia a operação com uma carga maior. E foi graças a toda essa experiência adquirida, que no início dos anos 40, os japoneses começaram a construir os submarinos da classe B-1. A classe com o maior número de submarinos na Marinha japonesa, com um total de 18 embarcações. Submarinos muito grandes, com quase 110 metros, e um deslocamento de 3.700 toneladas, com cada um podendo operar um hidroavião, que decolava por meio de uma catapulta. Foi um submarino dessa classe, o I-25, que realizou em setembro de 1942, o único bombardeio aéreo contra o território continental dos Estados Unidos, no estado do Oregon. Em 1944, com o Pacífico já praticamente sob controle total dos Estados Unidos, os japoneses não podiam mais operar em segurança os seus porta-aviões. Vindo daí, a ideia de se construir grandes submarinos porta-aviões, capazes de lançar 3 ou mais aviões, com o I-400 surgindo em 1944. Era o maior submarino alguma vez construído, com 122 metros, e um deslocamento de quase 6.700 toneladas. Capaz de operar até 3 aviões, Aishi M-6A1 Seiran, com alcance de 1.200 quilômetros, e capaz de transportar até 800 quilos em bombas. O objetivo dos japoneses, era a construção de 18 grandes submarinos da classe I-400, que juntos, poderiam lançar até 54 aviões, contra alvos em qualquer lugar do mundo. Com o primeiro alvo elegido pelo Japão, sendo as comportas do Canal do Panamá, na época vital para a Marinha dos Estados Unidos, transitar entre o Pacífico e o Atlântico. Mas a guerra no Pacífico, terminou antes do Japão implementar esse audacioso plano. A classe I-400, concentrou todo o know-how japonês, na construção de submarinos porta-aviões, com a montagem de um avião, exigindo uma pequena equipe de apenas 4 homens. Em condições favoráveis de mar, todos os 3 aviões, podiam ser montados em apenas 30 minutos, com essa montagem decorrendo normalmente à noite, por questões de segurança. Após a decolagem, por meio de uma catapulta de ar comprimido, o submarino permaneceria submergido, na mesma posição, para facilitar o retorno dos aviões, que seriam içados de volta para o hangar, após pousarem no mar. Os submarinos porta-aviões, mesmo aqueles que operavam apenas uma aeronave, apesar de aumentarem a consciência situacional da tripulação, costumavam aumentar também o risco, já que o processo de montagem e desmontagem das aeronaves, apesar de relativamente rápido, deixava a embarcação perigosamente exposta. O peso e a dimensão extra, aumentava também a instabilidade na navegação, diminuindo a agilidade das manobras evasivas, o que podia ser fatal. O conceito de submarino porta-aviões, muito explorado pelo Japão, não foi empregado em combate por mais nenhum país. E apesar de terem sido feitos muitos estudos no pós-guerra, nunca mais nenhum submarino desse tipo foi colocado em operação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL